Terceiro Domingo do Tempo Comum Santo Livro Vamos lembrar nesta celebração a importância da Palavra de Deus na vida do povo de Deus Em Neemias, capítulo 8, versículos 2 e seguintes Deus convoca o povo de Deus para escutar a Palavra e renovar a aliança Na volta do exílio da Babilônia Esdras e Neemias tentam reconstruir o país recuperar a memória do passado e conservar a identidade do povo O instrumento para esta obra foi a Palavra de Deus Esta é a importância da Palavra de Deus que assume a vida da comunidade e a comunidade que assume a Palavra de Deus A comunidade é chamada a escutar a Palavra O local da leitura deve ser bem preparado O livro deve ser acolhido de pé de forma solene em atitude de respeito A Palavra aclamada pela Assembleia é proclamada claramente pelos levitas e explicada numa linguagem compreensível a todos A Palavra interpela e provoca no povo uma atitude de conversão Todos terminam depois numa grande festa A Palavra é geradora de alegria e de festa Assim deve ser hoje também a nossa celebração Na primeira carta aos Coríntios o capítulo 12, versículos de 12 a 30 Paulo fala dos carismas no corpo de Cristo a Igreja e sublinha que a comunidade cristã é gerada e alimentada na unidade pela Palavra de Deus O Salmo 18 reza Vossas palavras, Senhor, são espírito, são vida No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 e seguintes Cristo proclama e atualiza a Palavra de Deus no sábado na sinagoga de Nazaré É o início do Evangelho de Lucas São dois textos O primeiro é a introdução ao Evangelho E o segundo é o início da pregação de Jesus anunciando sua missão É o profeta que Deus ungiu para realizar a missão libertadora A missão de Jesus é também nossa missão Também nós somos ungidos pelo Espírito Santo Enviados para anunciar a boa nova da esperança E levar os oprimidos a gozar uma vida plena A fonte é a palavra que devemos conhecer e anunciar O local é a comunidade Na missa, nos grupos E também na vida de família E na vida pessoal O modelo é Cristo O Espírito do Senhor me ungiu e me enviou O conteúdo é a boa nova De esperança, alegria aos pobres Que são mais abertos a Deus Aos presos Para libertar da miséria, dos vícios Das injustiças e do pecado Aos cegos Para dar a luz Que liberta da exploração E das estruturas anticristãs Aos oprimidos Para conquistar os seus direitos A Bíblia É a palavra de Deus Para nós Para o povo de Deus A palavra Reconstrói o país Quando volta abatido do exílio Cristo com ela Iniciou sua missão E apresenta o seu programa Para os discípulos O Salmo 119 Versículo 105 Diz Tua palavra Senhor É lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho A carta segunda de Timóteo Capítulo 15 Versículo 4 Diz Toda escritura inspirada por Deus É útil Para instruir e refutar Para corrigir E formar na justiça A fim de que o homem de Deus Seja perfeito Qualificado Para toda espécie De boas obras Em todos os tempos Sobretudo em épocas de crise Os homens voltam a alimentar-se Da Bíblia Procurando nela um sentido Para a sua vida A igreja A igreja tem na Bíblia A fonte de inspiração Para a sua renovação Sobretudo na liturgia Na catequese Nas comunidades E nos grupos E na vida pessoal Dos cristãos O Catecismo Da igreja católica Afirma A sagrada escritura Da suporte e vigor A vida da igreja É para seus filhos Firmeza na fé Alimento E fonte De vida espiritual É alma Da teologia E da pregação Pastoral A igreja Exorta por isso A frequente Leitura E meditação Da sagrada escritura Porque A ignorância Das escrituras É a ignorância De Cristo Como nos diz Santo Agostinho O primeiro livro Que Deus escreveu É a natureza A criada Pela palavra O segundo livro É a Bíblia Escrita Para nos ajudar A decifrar O mundo Para nos devolver O olhar da fé E da contemplação E para transformar A realidade Numa grande Revelação De Deus Que neste domingo Terceiro Do tempo comum Refletindo Sobre a palavra De Deus Sobre a Bíblia Sagrada Em nossa vida Sejamos muito Abençoados Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém